Você acompanha agora os preços da Baca Gorda, segundo a avaliação feita pela agência Scott Consultoria e também segundo a avaliação da agência Rural Business. Nós começamos primeiramente com as cotações segundo a Scott Consultoria para a região sudeste do país. Nós temos aqui cotação para a Baca Gorda, preço à vista, Barretos, R$ 141,00, Arassatuba também R$ 141,00. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 140,00. No Triângulo Mineiro, R$ 138,00. Já na região sul de Minas Gerais, R$ 133,00. Região norte do estado, R$ 144,00. No Rio de Janeiro, R$ 138,00. E no Espírito Santo, R$ 143,00. Você acompanha? Cotações segundo a Scott Consultoria para a região nordeste do Paraná, R$ 140,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 150,00. Região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,70. E em Pelotas, R$ 4,60. O quilo vivo da Vaca Gorda, preço à vista. Cotação para a região centro-oeste do país. Nós temos cotação para Goiânia, Goiás, R$ 133,00. Região sul de Goiás, R$ 135,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 131,00. Dourados, R$ 130,00. E Três Lagoas, R$ 129,00. Nós temos ainda mais cotações para a região centro-oeste do país. Você acompanha a cotação para Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 126,00. Região norte, R$ 122,00. Região sudeste, R$ 128,00. E na região sudoeste, R$ 123,00. Passamos agora as cotações para a região nordeste do país, segundo a avaliação feita pela agência Scott Consultoria, que avalia uma boiada comum. O preço da Baca Gorda à vista, em Alagoas, ficou em R$ 148,00. Região oeste da Bahia, R$ 155,00. Região sul, R$ 145,00. E na região oeste do Maranhão, R$ 119,00. Passamos agora as cotações para a região norte do país. Você acompanha agora a cotação para o Acre, R$ 119,00. Redenção, R$ 117,00. Marabá, R$ 116,00. Paragominas, R$ 119,00. Já na região sudeste de Rondônia, R$ 121,00. Região sul do Tocantins, apresentou baixa de R$ 1,00. Fechou a R$ 124,00. E na região norte do Tocantins, R$ 120,00. Você acompanhou cotações da Vaca Gorda pelo país, segundo a agência Scott Consultoria. Agora você acompanha as cotações, segundo a agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada, uma boiada com boa logística e com bom volume de carcaça. Acompanhe comigo. Cotação para a região sudeste do país, segundo a agência Rural Business, São Paulo, R$ 147,00. Minas Gerais, R$ 143,00. E no Rio de Janeiro, também R$ 143,00. Para a região sul do país, temos cotação para a região do Paraná, R$ 146,00. Santa Catarina, R$ 156,00. E no Rio Grande do Sul, R$ 4,60,00. O quilo vivo da Vaca Gorda, preço à vista. Para a região centro-oeste, temos cotações para Goiás, R$ 136,00. Mato Grosso do Sul, R$ 135,00. E na região sul do Mato Grosso, R$ 132,00. Região Nordeste, segundo a agência Rural Business, cotação para a Bahia, R$ 154,00. Desculpe, estamos com a região norte na tela. Região norte, nós temos cotação para o Pará, R$ 122,00. Tocantins, R$ 128,00. E Rondônia, R$ 122,00. Nós temos cotação para a região nordeste do país? Temos sim. Cotação para a Bahia, R$ 154,00. E Maranhão, R$ 125,00. Você acompanhou a cotação região por região do país, segundo a avaliação feita pela agência Rural Business.